O Bloco das Poderosas deu a partida para mais um grande evento no Rio, arrastando uma multidão. E mesmo sob forte calor, conseguiu iniciar a Avenida 1º de Maio. Carnaval 2016, Bloco das Poderosas, com a estreia de Anitta. Aqui no centro do Rio de Janeiro, o calor está tão intenso que contagiou a multidão. O poder de Anitta atraiu várias celebridades para o evento. Estou adorando. Muito tempo que eu não vou num bloco de carnaval, estou adorando. Eu sou fã da Anitta. Estou adorando. É a minha estreia também em bloco de carnaval, primeira vez que eu venho. Estou muito feliz de ver que está todo mundo se divertindo muito. Tem uma multidão lá fora. A Anitta é uma estrela, né? E acho que ela leva com ela muita alegria sempre. Muita gente ao redor, feliz. E estou muito feliz de estar aqui, compartilhando isso tudo. Olha essa pergunta, o que eu estou achando do bloco. Olha lá. Aquela galera. Olha ali, olha. Está muito bom. Está muito bom, galera. Sem brincadeira. Primeira vez que eu vou num bloco e venho justo no bloco da Anitta. Então... Estou gostando, estou adorando. Estou muito feliz. Maravilhoso. Minha irmã, minha parceira. Para que um show desse porte corra bem, é preciso um som muito poderoso. É uma responsabilidade enorme a estrutura do trio elétrico, aonde tem mais de 180 mil watts de potência de som, tocando para os quatro lados aqui da avenida. Mas, graças a Deus, a gente vem tocando o carnaval inteiro e vem obtendo sucesso. A participação de parceiros foi fundamental para o desenvolvimento do projeto. Hoje eu acho que vão ter aqui umas 500 mil pessoas. São 10 horas da manhã. Quem sabe aí até uma hora da tarde a gente bate um milhão e bate um recorde. Bloco Giro do Ará convida a Bloco das Poderosas. Tamo junto sempre. Bom, o evento está maneiro demais. Está muito cheio, está muito animado. A Anitta é maravilhosa, ela é linda. Está maneiro demais. Todos os convidados, ela trouxe muitos convidados. Acho que isso enriqueceu muito o evento. E para quem acha que o carnaval acabou, está a prova de que não está nem perto de acabar. A ideia é entrar para o calendário do Rio de Janeiro, porque é um evento bonito, um evento bacana. E todo mundo está curtindo, se divertindo. Está boa, sem briga. Está maravilhoso. O Carioca gosta de festa. O Carioca gosta de alegria. E é isso que a gente traz para o Carioca. O Brasil é alegria. O Rio de Janeiro, que vai ser o portão de entrada do mundo daqui a pouco, que é mostrar isso, que o Carioca tem a essência de receber bem. Aqui é a alegria. E é isso que a gente quer. Vem para o Rio. A gente vai mostrar para o que veio, vem Que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Vem, que a gente vai mostrar para o que veio, vem Que a gente vai mostrar para o que veio, vem Que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Para a multidão que compareceu, a Anitta já atingiu o status de estrela. Opiniões? A Anitta, como sempre, está arrebentando. Muito bom, muito ótimo, o pervo, muito bom. Maravilhoso. Está maravilhoso, está perfeito. Foi um dos melhores que eu fui, senão o melhor. Eu me divirto. Pelo envolvimento da multidão que compareceu ao desfile do bloco, certamente ele veio para ficar. Faz sentido. A primeira vez, a gente nunca esquece. A primeira vez, a gente nunca esquece. A primeira vez, a gente nunca esquece.